Primeiro parágrafo, se você quer estudar um livro da Bíblia, leia o livro todo, sem se deter na separação em capítulos e versículos. Foque na divisão do livro por assuntos. As Bíblias de estudo fazem assim e algumas outras Bíblias fazem uso de cabeçalhos, a fim de orientar o leitor a se deter no assunto tratado, englobando todo o contexto do texto, em vez de isolá-lo. Então, eu não sei se vocês já observaram isso, que nós até já falamos isso em alguns encontros anteriores, que a Bíblia, originariamente, não foi escrita com capítulo e versículo. Isso foi feito depois e, de certa forma, vamos e venhamos. Mudou a vida do leitor da Bíblia um negócio desse. É, até porque é para você achar, entende? E aí, numa situação dessa, o que acontece com a gente? A gente acaba viciando. A gente vai entendendo que o assunto está dividido por capítulo ou por versículo. E não é, o assunto está dividido por assunto. Então, quando você olha o assunto, você, opa, agora sim, desse assunto foi para esse, desse assunto foi para esse. E aí, por exemplo, do versículo 1, versículo 8, nada de uma coisa. Deu para entender? Isso. Então, assim que a gente tem que ler, porque quando a gente lê dessa forma, fica mais fácil para a gente interpretar o texto. E o que acontece? Muitas vezes, embora possa parecer simples essa dica que a gente está dando aqui, mas tem gente que se detém muito em capítulo. Quando, por exemplo, a gente tem que se deter em assunto. Porque é o assunto que a gente vai extrair e vai aplicar para o dia a dia da gente. Não é um capítulo em si. Até porque tem coisa que começa num capítulo e termina no outro. Há uma sugestão de que, em bíblias de estudo, isso fique mais claro. Em algumas bíblias, tem o cabeçalho mostrando que, por exemplo, tem até gente que pensa que aquele cabeçalho está no original. Não, aquele cabeçalho tem a ver com aquela impressão da bíblia.